Vem magalenha rojão, traz a lenha pro furgão, vem fazer a maçã, hoje é um dia de sol, a alegria de goiom é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro furgão, vem fazer a maçã, hoje é um dia de sol, a alegria de goiom é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a senha pro furgão, vem fazer a maçã, hoje é um dia de sol, a alegria de goiom é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a senha pro furgão, vem fazer a maçã, hoje é um dia de sol, é um dia de sol, a alegria de goiom é curtir o verão, Vem magalenha rojão, traz a senha pro furgão, vem fazer a maçã, hoje é um dia de sol, É uma garota, é uma garota, é uma garota Obrigado.